Vamos lá praia, oh oh oh, vamos lá praia Tudo bem? Eu sou a Dina Oli, muito bem-vinda ao meu canal No vídeo de hoje eu quero te ensinar a fazer várias formas de usar uma saída de praia Se tu é que nem eu, que só usava saída de praia de um modelo só Isso acaba aqui, porque aqui eu vou te mostrar muitas dicas legais, muito facinhas de tu fazer Tu vai aprender rapidinho e a partir de hoje tu vai pra praia com uma canga diferente, meu amor É isso mesmo, se tu gostar desse tipo de vídeo já deixa o teu like Se tu não for inscrito no meu canal já se inscreve pra não perder nenhuma novidade E ativa o sininho que é pro YouTube te notificar quando sair alguma coisa nova por aqui E vamos para o passar, parceiro, espero que tu goste, que eu fiz com muito carinho Vamos para o vídeo! Vamos para o vídeo! Vamos para o vídeo! E aí 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 E aí